O Portal JC 24 Horas encontra-se nesse momento no Cartório Rocha, porque hoje é um dia muito especial. E é exatamente por ser um dia especial que nós viemos dizer para a nossa amiga Tatiana Rocha, que ela é um amor de gente e que seja muito feliz não somente hoje e sempre. Parabéns, feliz aniversário. Obrigada.